Gente, olha, minhas fotos acabaram de chegar, falou que eu ia pra cá todo dia pra chegar, chegou hoje com 3 dias Peraí, ó gente, eu tava procurando lá em cima um carrinho azul, aí, é, olha o que eu achei Tá vendo? Eu achei o do caminhão, daqui, daqui Ó, o meu de cachorrinho sumiu, mas aí ainda tem 3, agora eu tenho 8 forminhas, acredita nisso? Vamos abrir aqui, ó, é, ajuda a abrir, perreada? Isso, virar uma sacra de tesoura, né? Gente, tomando um café, um lanchinho da tarde aqui, olha, um doíço natural com limonada Lucas! Vamos ver, gente, 400 fotos, eu vou até contar pra ver se 400 mesmo, hein? Peraí, vou abrir e vou mostrar pra vocês Deixa a gana Ó, Luca, vem Luca! Ó, John Luca, vem cá, vai Vem aqui Vem Vem, apareci bem Ó, bebê Ó, Norma, lá, lá Ó, Berra, surpresa, gente, ó Ó, nós, pegamos Peraí, Bernardo Por que eu aguento você, não? Ó, lá, Norma, lá, lá Lá em cima, ó Vem cá, papai, matou você, vem cá 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 Ó, Berra, não, me chamou no centro É, é que eu vou sair Vem cá Eu vou amanhã sair Cadê a cozinha? 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 Vem cá Vem cá Vem cá Oi, gente, nós estamos indo na rua O Bernadinho tá ali atrás O sol tá rachando Nós estamos de... Vai dar chuva por isso Oi? Por que você tá ficando abaixo? Porque tu grava na rua Tem que falar abaixo, né? Pra você não escutar Gente, eu tô indo com o dragão de água Veio que finalmente achei Mas agora sumiu os dois de água É Esse dragão aqui é a folha Eu confundi com a cozinha Tô indo comprar uns negócios Lá eu mostro vocês um pouco, tá? Tá muito calor Vou ficar sorrindo perto dele Esse Bernadinho gosta muito de vestir Ah, é? Do seu pé, velho Sinta no chão, ó Sinta aqui no chão Vai ficar legal também Aí, ó, você segura ele Não, Bernadinho, pra trás Segura o meu pé ali Segura o seu irmãozinho aí, Bernadinho Aí, ele não cai não Olha pra cá Abaixa essa plaquinha Pode tirar a senhora se quiser também Pode falar no chão Aí, ó Segura o seu irmãozinho, tá? Põe a mão no pezinho Peraí Olha a louquinha Louquinha Olha a louca Louca Uiiii 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 A Bernadinha fez umas compras, né Bernadinha? Sim Até agora eu tô tentando guardar o dragãozinho O dragão de folhas É Ou não? Não Pra mim não serviu nenhuma Ó Fiquei no meu tamanho Mas eu não gostei, né? Uiiii Uiiii Hum, hum, hum Hum Tô cansada, cheguei agora Tô com preguiça, não Tá assustos Foi picolha de uva Eu e o Lucas Aí o Lucas ficou põe na minha boca Na minha boca Aí ficou Aí me lambrecou toda Nossa Olha, tô sujo Tudo melado, né? Que calor É Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Umas coisinhas assim pro Natal, né? Apesar que meu pai tá internado, né? Se vocês sabem Alguns sabem, né? Que é a nossa família que assiste E Então esse ano O Natal não vai ser assim Daquele jeito assim Alegre, com música Com bagunça, né? Minha mãe não vai passar aqui Nem meu pai, né? Mas Tá bom, né? A gente também É tipo assim Tem minha família aqui, né? Eu, Léo, Berrado e Lucas, né? Então a gente vai Fazer um almoço pra gente mesmo assim Mas não com farra, né? Com bagunça, né? Com bagunça, né? Mas tá bom Amanhã eu e o Léo vão visitar ele Que Léo folga amanhã Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Como que ele tá E tá bem Tô melhorando É Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Então, ó Esse aqui Olha Uva passa Uva passa ingressou, né? Só porque é Natal Torrada Suco É Capa de canudo Com biscoço Eu vou Mandar pro meu pai no hospital também, né? É Doce de leite É Que tem pão de queijo Que o Lucas ama pão de queijo Milho verde Maionese Afigerante pra Bernardo Cerveja Pipoca Azeitona Mais biscoço Deixo condensado Vou ver aqui Malancia Bacon Suco Banana Presento Mussarela Deixa eu ver Tem mais um bacon aqui Falsicha Batata Cebola Cebola Maçã Tem peito de frango É Aqui que tem Ah, que não é tipo o picolé É positivo Mais ozeitona Mais suco Mais rede condensada Bananinha Pequeno de leite Trigo Tem vestido de trigo Tem vestido de trigo Mas que foca É Só isso A gente comprou a carne Ainda não comprei Que a gente não decidiu qual carne que a gente vai fazer Aí a gente vai ver Se a gente vai fazer Alguma carne assada Ou churrasco A gente vai ver ainda Eu mando aqui É Vou ficando por aqui então gente Amanhã eu começo com vocês o outro vlog Tá aí lá em Monlevade Então super beijo pra vocês E até mais Tchau